E tamo de volta com mais Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruins, vamo lá! A gente fez o capítulo 9 no episódio passado, e vou dizer pra vocês, ele foi mais fácil do que o capítulo 8. Vamo fazer o capítulo 10 agora, e vamo ver se ele vai ser mais fácil do que o 9. O desafio de Garrasbo, capítulo 10. Com o poder do Melanema, Medúmido levou a batalha para o Garrasbo. Apenas um chefão matador sairia do campo vivo. Vamo lá! Quem tiver chegando no vídeo, subscribe and like the video. Se você tiver no celular, tem como hypar o vídeo no botãozinho de baixo, que vai aparecer nos comentários. A gente consertou o cajado, né? Agora vai dar pra invocar o poder do Melanema. Caramba! Caramba! Oh, sumin' up! Sandy! I can't, the ponies will total me up. If I push too hard, it'll snap. My boy is always lettin' me down against you, not givin' me what I want. It's a curse, really. Move! Look at him. Move! 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 Murkfang, the boys! You! Burn it all! If I don't care what's mine! Maluco! I feel it! I feel it! Ah lá, o corpo do Xamã! Oh, be careful, Bot! The breath of Norman is from a shaman world! You maggots! Bofan knows his old boy! You did well, gift me this! Maybe you still worth keeping. Maybe... I won't feed you to the rich with Rickclaw. Mary! I'll get stuck! Ha ha ha! Cara, os orcs são mais carismáticos do que os soldados do Sigma. Os orcs têm mais carisma do que os humanos. Eles roubam a cena. Ha 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 ha! I'm coming for you, Rickclaw! You swung callers' truques aren't gonna save you, Dengfear! I'll crush you like the crab you are! I'm gonna kill you, Mudworth! I'm soaking all your guts! Dengfear's Mork's chosen! Dengfear's the killer boss! What the hell? Quicks? Map, why is too strong? What's the coolest way to make him raped? We can't get into it! Rents will take his war. Power of the enemy. The enemy will take his war. But I still have no power. I've got the power of the enemy! A power of the enemy. The enemy will take his war. The enemy's war. The enemy will take his war. Vamos ver, vamos ver Ó, o cara fugiu Eu não consegui usar Ah, eu tenho que destruir os potes ali Vamos usar aqui a habilidade Evocar o melanema Aqui no pote Vamos se aproximar aqui Vamos lá Ah lá Caramba Olha o dano desse negócio, cara É, mas eu tô apanhando que nem uma proxiranha, né Caralho, vou rir Aí é foda, né Vamos lá Aí é foda, né, doido Ele tá apanhando aqui O chefão aqui Essa é uma daquelas missões difíceis, cara Vem pra cá Destrua os potes dele Mate ele Vamos voltar pra base aqui Por enquanto Vamos ver o que dá pra recrutar aqui Mais um arqueiro Vamos recrutar um pequenininho desse aqui Ele pulou, cara Safado Vamos ter que esperar Ele tá perdendo vida aos pouquinhos Ele tá perdendo vida aos pouquinhos aqui Ok, vamos sumonar aqui Os personagens aqui Pra cair na porrada aqui Falta um Mais um Acho que dá pra vir lutar aqui Não precisa se preocupar Ou eu posso vir cá pra cima Não preciso ficar lutando com ele agora não Vamos vir aqui Olha os caras vindo aqui Eu acho que eles não vão tomar a cidadezinha Vai tudo morrer Vamos atacar aqui devagar Eu não vou poder sair por enquanto Vou ter que matar esses caras aqui Pronto Olha os caras vindo aqui Será que vocês voltaram? Eles voltaram Olha isso Vamos usar o bônus aqui de dano Pronto Bufa geral aqui Atira aqui Vamos recrutar Dois pequenininhos aqui Vem pra cá você Pronto Agora mata ali O chefão tá perdendo vida ali Devagar, cara Parece que é um bug, não é? Bem esquisito esse bug Beleza, acabamos com os caras aqui Caramba, cara Eu quero sair daqui Me deixa sair, jogo Aqui não tem mais nada pra recrutar Vambora Vambora pra cá Vamos dominar Aqui desse canto aqui E destruir o pote que tem ali em cima Será que eu preciso destruir todos os pote? Eu vou... Eu vou começar destruindo... Eu vou começar lutando contra o chefão aqui Primeiro mata esses merda aqui Mata todo mundo aqui Morre Pronto Eu vou vir aqui no meio Ele vai fugir Provavelmente Ele deve ser aquele chefão Que foi um fugindo, né? Eu vou acabar com ele aqui Aí ele vai pro outro pote Aí a gente vai enfrentar ele Em outro lugar Olha os cachorros Tudo morrendo Vamos bater aqui Caraca, não para de vir inimigo, cara Vamos lá, vamos bater Vamos bufar aqui Tudo parte do plano Ah lá, o cara tá recuando Pra usar o melanema nele A gente tem que capturar aqui Eu preciso conseguir 100 de dinheirinho Pra usar o melanema nele Só assim a gente vai conseguir usar o pote nele Oh porra, vocês não tão atacando não Agora... Oh, olha isso aqui, cara Os caras não atacam Os caras não atacam Os caras não atacam Quando eu capturar aqui no meio Eu vou fazer outras paradas aqui Ah, eu não vou ficar recrutando as unidades Quando elas morrerem Pelo que eu... Percebi com os Orcs As unidades tendem a ser mais fracas E porém mais descartáveis Então eu vou deixar morrer Conforme elas forem morrendo Eu vou largar Vamos vim pra cá Pra essa direção O mais fraquinho Fica aqui os dois Aqui Ó, tão os caras vindo aqui É sempre assim Olha isso aqui, cara Malucos cheios de inimigos aqui Vamos lutar aqui com eles Eu quero ir embora Cheio de inimigos aqui Vamos recrutar Mais dois aqui Caramba, apareceu mais inimigos, cara É infinito O Garrasgo... O Garrasgo... Ah, entendi, cara Puta merda Eu já entendi como é que funciona O Garrasgo se cura inteiro, cara Eu tava esperando outra coisa Mas ele se cura inteiro, velho Caramba, agora que eu vi O Garrasgo, ele enche a vida toda, cara Por que que esse cara... Já era aqui Mano, olha a quantidade de cachorro Que vem junto com ele Eu vou esperar Eu vou esperar os inimigos juntarem aqui no meio Pra eu ativar o melanema aqui, né Eu vou esperar o Garrasgo aparecer aqui no meio Cá, eu uso o melanema nele aqui Vamos lá Véio, maluco Vem lutar contra os tentáculos aqui Agora você tá fudido aqui Ah lá, se ferrou Ah lá, ele tá perdendo mal vida agora O Maguinho vem pra cá Volta pra você se curar Bufa aqui os tentáculos Aê, com tudo parte do plano Vai apanhar a trouxa Tomando só porradão nas costas aqui Os cachorros tudo morrendo aqui Cara, ele é forte, mas Tá correndo Se fudeu Vamos rápido tomar os lugares Pra gente conseguir fazer as costas A gente tá ferrado aqui A gente tá ferrado aqui A gente tá ferrado aqui Hum Recruta mais um cara desse aqui Pera, esses tentáculos aqui Esse tentáculos aqui Olha lá Eles passando pelo meio, cara Essa habilidade é muito roubada, cara Vamos fazer mais um gerador de recurso aqui Olha lá, eles morrendo Eles não conseguem tancar, mano O negócio dá muito dano neles aqui O garrasgo tá segurando no pote ali, cara Não tem o que fazer Eu vou ter que ficar derrotando ele e destruindo os potes Derrotando ele e destruindo os potes Agora eu preciso de ponto pra usar o melanema de novo Senhor, me diga o que fazer Eu vou deixar ele te dar uma olhada Mata logo aqui Acho que eu posso usar o melanema de novo aqui Mas eu vou guardar Na real não, vou usar logo aqui Vamos aqui Eu não sei qual pote o garrasgo vai subir, né Se ele vai subir em todos os potes Mas de qualquer maneira o jogo manda destruir todos os potes, né Manda destruir esse aqui Manda destruir o outro Pronto, faz o melanema ali Pra quebrar aquele pote rapidinho ali Menos um pote pro inimigo usar Cadê meu personagem? Fui zoado, mano Pra lutar Beleza, o garrasgo tá curado agora Bicho, tá o calor do cacete, cara Se não sai vídeo todo dia No canal, vocês já sabem Ataque aqui Não dá pra melhorar aqui Vamos fazer o seguinte Quase da cá Vem aqui Melhora aqui Acho que eu vou dar uma bufada nos soldados aqui Aumenta o dano e a vida desses caras aqui Vamos ficar quietos até a gente encher a vida Olha o garrasgo como é que fica Ele vai com os lobinhos dele até os lugares que eu já dominei Filho da mãe Cara, os espetáculos aqui são imortais ou o que? Vamos ir ali em cima cair na porrada Não vou deixar ele quebrar isso daqui Esse daqui já era A gente tem uns cachorros Não tem o que fazer não Mas o de cima ali já é Não tem O de cima tem como impedir Bufa Pronto, porradaria agora Acabou Caralho, cachorro Caralho, os cachorros dão um pulo em você Olha o garrasgo fugindo de novo O covarde fugindo de novo Corre, covarde Cara, ele quase matou meu personagem Cara, ele quase matou meu personagem Cara, ele quase matou meu personagem, como assim, velho? Vou usar o garrasgo fugindo de novo Vou usar o melanema aqui Usa Aê, porradaria Aê, porradaria Recruta duas balistas aqui Meu general morreu Não, ele tá vivo ainda Beleza, vem pra cá Cura Vou me encher a vida Cara, aqui no meio Acho que eu vou fazer um negócio de defesa Porque tá foda O cara quebrou E eu não vou conseguir matar o garrasgo Se ele ficar vindo se curar aqui toda hora É muito chato isso O cara quebrou O cara quebrou O cara quebrou Vamos nos cair Um pouco Devemos se mover agora Esse é o momento especial Nós perdemos a mágica conduí Vem O cara quebrou O cara quebrou meter tiro aqui as balistas estão matando esses bichos aqui, fácil, fácil eles tomam slow e dano, né, é um dano é um dano fodido, cara eu vou começar a avançar agora vamos vir pra cá agora que eu tenho minhas balistas aqui vamos recrutar aqui, vamos pegar um bônus aqui de alcance pros carinhos aqui vou matar esse cachorro aqui morreu, mata aqui o jogo tá tendo uma queda de FPS diferente nessa missão por causa do do melanema ali nas outras missões ele funciona um pouco melhor cara, os cachorros não tancam as balistas pronto, vamos lá vamos continuar andando deixa aquele negócio ali com os inimigos ali não vou ficar capturando aquela merda não bom, o Garrado foi completamente curado a gente já vai matar ele daqui a pouco vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu ver vamos recrutar mais um maluco aqui de porreteiro Correteiro. Eu acho que esse cara vai... Vamos ficar aqui no meio. Se ele vier pra cima, ele tá fodido. Eu não queria ter que matar o Garrasgo de novo. Mas como eu tô com o exército completo, é melhor matar ele agora. Vamos vir aqui. É melhor matar o Garrasgo agora, com esse grupo aqui. Do que ter que esperar. Ah lá, já tá morrendo. Caramba, não preciso usar nada aqui. Ah lá, já fugiu. Eu quero entender por que os meus aliados não atacam o prédio dos caras aqui. Ah lá, todo mundo... Agora ele atacou. Aê, pronto. E eu vou mostrar ele o caminho. Ataca aqui. Ataca todo mundo aqui. Você acha que você pode me levar? Ataca! O que você quer fazer com nós? A última vez eu vou pegar você! Eu não vou deixar ele pegar um pedaço em você. Eu vou construir aqui a parada Só que eu nunca tenho Maluco, eu nunca tenho recurso, cara Essa é uma daquelas missões que a gente vai ficar sem recurso Se a gente não for rápido Morre lá O foda de avançar pra dentro do território dos caras É que fica cada vez mais difícil O Garrasgo vai se curar de novo Daqui a pouco eu não vou conseguir Vamos atacar aqui Olha lá O maluco passou direto aqui O cara se curou inteiro Mata aqui Eu não vou ativar tudo parte do plano Porque Eu vou gastar muita vida Eu dou muito dano Mas eu fico queimando com as minhas unidades Então não vale a pena ativar agora Vamos ativar no prédio Vamos atirar no prédio aqui Garrasgo tá completamente curado Ele vai tentar destruir o que é meu agora Mata aqui com a balista Eu vou ter que ativar o melanema aqui Droga Vou ter que usar o melanema aqui pra não perder meu exército Eu acho que foi uma boa ativação do melanema galera Parando pra pensar agora Não sou ruim não Vamos atirar aqui Eu vou destruir o pote que ele se cura daqui a pouco Não vai ter mais problema com o Garrasgo O foda do Garrasgo é que ele vai direto na sua base né É um canalha Aqui eles vão ficar um pouquinho ocupados aqui A gente vai poder descer aqui atrás dele aqui Não tem problema Vamos vir aqui Olha isso cara Ele vem, captura o mesmo lugar Aí ele volta Captura o mesmo lugar E vai embora Captura o mesmo lugar E vai embora É sempre assim cara Vamos atacar os cachorros dele aqui primeiro Ah lá, os cachorros tudo morrem Não sobra um mano Pronto, finaliza aqui Ele vai tomar dano nas costas agora Com balista e tudo Morreu E eu vou voltar direto pra lá E vou destruir o poço que ele se cura Pronto, se fudeu Agora vamos voltar aqui Os inimigos estão putos com a gente aqui Eu acho que eu já tenho o suficiente pra destruir ali Só não tem o cooldown ainda Não voltou Já já vai voltar Ah lá, ele correndo Safado Vamos vir por cima Os garotos, Nip, Lug, Smurflias E eu vou cair Só o mesmo Vamos lá Ele vai descer e já vai morrer Esse cuzão Vamos rápido Antes que essa merda aqui construa Alguma coisa aqui Eu acho que dá pra usar o melanema aqui perto Tem que ser aqui perto Eu não quero usar em cima ali Vamos lá Vai, porra Vai, cara Nossa, tem que ser ali em cima Tem que ser ali em cima Se for na parte de baixo Não vai não Pronto, se fudeu Agora você tá fudido, irmão Agora eu vou ativar tudo aqui Isso vai morrer Olha a vida dele Olha a vida dele Descendo Morreu O poder é meu, covarde Isso vai morrer Não é nada Mas nada Mas nada Mas nada O que é meu, covarde O que é meu, covarde Ele pensou que Nós conseguimos ter o que eu Mas ele está no meu Mas ele está no meu Agora Ele está no meu Just como Muck Fade Just como você Everybody Ose Everybody Ose Ah, se fudeu, doido Essa missão foi bem mais fácil do que a outra E bem mais overpower, né Caramba, a gente tá muito mais poderoso Agora você é o chefão Ganhei Eu ganhei uma conquista Ó Caramba, olha isso Agora ele tem o cajado e o corpo do maluco Que fracassou com ele aqui Meu irmão Nós concluímos Dois objetivos, né Ah, evocar o melanema Oito vezes falhou Bom, a gente se vê no próximo episódio Sem saída Fui